Como se não bastasse o preço de alguns alimentos estarem lá em cima, o gás de cozinha também aumentou. O reajuste começou a valer em 1º de janeiro e muitos consumidores não gostaram de começar o ano pagando mais pelo preço do botijão. Renata, que é dona de um buffet, chega a gastar cerca de 3 botijões por mês e disse que o ano nem bem virou e já vai ter que encarar mais um aumento. A gente sente esse aumento, acaba aumentando um pouco o preço dos produtos e fica impossível não repassar isso para os clientes. O cliente acaba pagando por esse preço. Então a gente no buffet consome muito gás, a única coisa que me alivia um pouco é o meu forno, que é elétrico, mas mesmo assim a conta de luz acaba puxando um pouquinho. O preço do gás é livre, ficando a cargo das distribuidoras definirem qual o impacto nos seus custos operacionais. E apesar de Minas Gerais sofrer um aumento além de qualquer expectativa, os demais estados podem sofrer variações no seu preço em função desta última medida da Petrobras, que coloca o valor do frete flutuante de acordo com o preço do combustível no mercado internacional. Aqui em Lavras o preço do gás de cozinha subiu em várias distribuidoras e o reajuste foi de 4 reais, a exemplo do restante do estado. Raul, que é dono desta empresa que vende gás, disse que é difícil não repassar esse aumento para o consumidor. O aumento, quando ele vem, ele vem ou da Petrobras ou às vezes do governo. Esse agora é do governo, na verdade é o imposto que aumentou. Então fica inviável esse aumento não ser repassado. Segundo o comerciante, ele vai manter o preço antigo até acabar o estoque. Exatamente, exatamente. Nós estamos segurando o preço antigo, já foi aumentado, já foi repassado o aumento, mas a gente está segurando o preço até o término do nosso estoque e a gente segura o preço antigo ainda. Certo mesmo é que o reajuste do gás de cozinha dificultará a vida de quem precisa dele. Não tem para onde correr.